O jovem agricultor Tiago Jacob Casarotti está à frente dos negócios da família na Estância Casarotti, propriedade de 25 alqueires que fica em Glicério, São Paulo. Com apoio do pai, o Sr. Fausto Casarotti, há alguns anos ele deu início a uma produção de leite em 10 alqueires da Estância. Para melhorar o aproveitamento de espaço, eles realizaram investimentos em animais de alto padrão genético e novos equipamentos, o que inclui a instalação de um pivô que irriga 15 hectares da propriedade. Então a gente, através de adubações e irrigação, a gente consegue ter uma quantidade de animal maior em pequeno espaço. Atualmente são produzidos 600 litros de leite por dia, com 32 vacas em lactação e um rebanho total de 120 animais. Mesmo após tantos investimentos, Tiago chegou a pensar em desistir da pecuária de leite depois que um surto de mastite comprometeu a sua produção. Estava assim a CCS, o laticínio faz a CCS todo mês e estava acima de 3 milhões. Após a utilização de vários produtos químicos que não foram capazes de solucionar o problema, o produtor conheceu o Mast-100, um medicamento homeopático da Real H que previne e trata a mastite, melhorando a qualidade do leite, evitando descartes e reduzindo drasticamente os custos da produção. Foi através do produto que a gente foi melhorando devagarzinho, foi indo, foi indo. Até hoje a gente conseguiu chegar nos 550 mil. Para aperfeiçoar os resultados, a utilização dos medicamentos foi acompanhada por uma equipe da Biomaster, a distribuidora Real H na região de Araçatuba. E a gente desenvolveu um trabalho aí para seis meses, foi um plano, um projeto para seis meses, onde a gente conseguiu mês a mês ir derrubando a CCS, através de acompanhamento com os dados, com as informações dos resultados da clínica do leite. Um novo problema surgiu aqui na Estância Casarote. O número de verrugas nos animais passou a incomodar o produtor. E mais uma vez entrou em cena o trabalho técnico e os produtos da Real H. Começou tendo um animal, uma bezerra, tendo verruga, e na hora que eu fui ver tinha um lote já com umas 10, 12 bezerras. Tinha bezerra minha que estava parecendo um brinco, um pé de japuticabo, tanto, tanto que tinha. Desta vez, o produto recomendado pela equipe técnica da Biomaster foi o papilomazim, medicamento homeopático que previne e trata a papilomatose bovina. Chegava ao fim os problemas com verrugas na Estância Casarote. E o produto foi secando, secando, exterminou na propriedade, não tem mais problema com verruga. Satisfeito com a eficácia dos produtos Real H, o produtor passou a utilizar também o Converte-H-Leite, medicamento que reduz a resposta ao estresse e favorece a produção de leite. Mais uma vez, os resultados agradaram o produtor, comprovando a eficácia e a segurança dos medicamentos homeopáticos da Real H. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto